José Jorge é comerciante em Caicó, é da área empresarial e todos os anos participa deste evento que é mágico, pois é a abertura da festa de Santana, é isso José Jorge? É isso aí, graças a Deus a nossa festa começa a partir de hoje, extraoficial com a chegada dos peregrinos de Santana, que esse ano estamos comemorando 15 anos de perenigração. Graças a Deus ocorreu tudo bem, é um grupo muito bom, foi um dos maiores grupos já formados desde os 15 anos, 62 participantes, nenhuma baixa, todo mundo chegou inteiro, graças a logística da equipe organizadora e graças a Deus nós chegamos em paz. Hoje você fala de uma baixa, porque anos anteriores, José Jorge, houve pessoas que desistiram, como é que é isso? Há pessoas que se machucam, os pés não deixam andar, alguém fica com uma tosse de tornozelo, alguma coisa dessa natureza, mas abaixa no sentido de contusão, de ferimentos, às vezes devido ao percurso ser tão longo e a temperatura, e esse ano, graças a Deus, até a temperatura ajudou, que a maioria do percurso nosso foi feito através de, com o nublado e o clima bem agradável. Ah, isso como é que é isso? Acompanha, tem uma ambulância acompanhando, tem pessoas idosas que acompanham também, né Jorge? É, nós temos nosso ônibus e temos carro de apoio, temos três, quatro picapes e mais alguns carros de apoio, temos também enfermeiras, médicos, que dão assistência, que nós conseguimos manter a equipe em forma. E aí, todos os anos se renova a fé e a devoção a Santana? Ah, isso é com certeza, é um momento de gratidão, um momento de desprendimento, e que você vai, nós andamos todo dia em torno de 18 a 20 quilômetros, para poder conseguir a nossa meta. O nosso percurso maior é com as novas a Acari, que é um percurso mais longo, e os outros dias, todos os dias nós percorremos 18 quilômetros até chegar aqui em Caicó, na data de hoje. Obrigado, então, sucesso para vocês, parabéns, hein? Obrigado. Aí circulando aqui, olha só, imagem de Santana, as pessoas aqui já aqui, todo mundo já olhando, essa, passa para cá meu caro Alberto, vem para cá, olha só, vem para cá, a gente vai mostrar exatamente aqui, ó, todo mundo aqui já reunido, o pessoal aqui já aguardando o momento, né, para a chegada, a entrada da cidade de Caicó, participando, de correr para cá, qual o nome da senhora? Mídia. Mídia, a senhora quantos anos participa? Há 15 anos. Daqui de Caicó mesmo? Sou daqui, mas moro em Brasília. Moro em Brasília, é exemplo de outra senhora que eu entrevistei, lá em Acari, eu acho que foi a senhora. Foi Gracinha. Foi Gracinha, é isso mesmo, eu digo assim, é exemplo dela, a senhora mora em Brasília, mas é aqui de Caicó? Sou de Caicó. Caicoense. Caicoense. O que é para a senhora participar de mais um ano da festa de Santana? Renovação de fé, de coragem, de união, de paz, dá muita paz a gente, porque a gente vem com a esperança de renovação, de mais uma vez prestigiar Santana, que é a nossa padroeira e a nossa mãe. Ah, caminhar quase 100 quilômetros aí de Caicó, com as novas a Caicó, qual o momento mais difícil? São as serras de São Bernardo, as serras de São Bernardo. Mas a Santana tem que dar um empurrãozinho para chegar a subir a serra, né? Ah, dá um empurrãozinho, dá um empurrãozinho. E a oração, cantando o hino de Santana, e vem, passa rápido. Obrigado para a senhora, viu? Olha só, vem para cá, meu caro Alberto. Registrando aqui a chegada dos peregrinos de Santana, que sai a pé de Corrais Novos, a Caicó, sai de bicicleta de Natal, aqui ao interior do estado. São quantos ciclistas aqui, são quantos? São 27 ciclistas. 27 ciclistas. E aí o pessoal, a maioria, todos vêm de onde? Qual a origem? Natal? Uns de Natal e outros de Corrais Novos. Quem vem de Natal aqui? Quem veio? A gente veio de Corrais Novos. Você veio de Corrais Novos. Saíram, qual foi a duração desse percurso de Corrais Novos para cá? A gente saiu de lá de 5 horas da manhã, só que a gente parou, era meio-dia e saiu às 3. A gente almoçou e saiu às 3. 100 quilômetros praticamente, né? É, 100 quilômetros a gente faz a média de 20 quilômetros, a gente faz de 1 hora. Quem saiu de Natal que você conhece, para a gente bater um papo, a gente vai te ver aqui, para a gente... De óculos lá? Está com o telefone lá na orelha. Lá, vamos para cá, vem para cá, vem para cá para a gente conversar. Vamos conversar com o ciclista que saiu de Natal aqui para... de bicicleta aqui para o interior do estado de Caicó. São dos mais de 200 quilômetros. Quem saiu de Natal aqui? Aqui, saiu de Natal, Betinho. E a gente vai bater um papo com o Betinho aqui, que pedalou mais de 200 quilômetros. E foram centenas de pedaladas de Natal para cá. Inúmeras. 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 Mas a gente fez esse esforço, veio pela fé, fez o sacrifício, alguns estavam pagando promessa, pela vida, pela saúde dos amigos, dos familiares, e graças a Deus tudo correu bem e chegamos em paz. Qual o momento mais difícil? Sabe que tem um trânsito, aí uma BR, tem os caminhões, como é que é isso? Como é que é esse controle também? Sempre a gente procura sair no horário que o trânsito esteja menos. A gente saiu ontem de Natal por volta das 21h30 e chegou aqui, em Caicó, às 14h. Tivemos de descanso para almoço, lanche e repouso, tivemos 5h. E o momento mais difícil é sempre a serra. A serra é... Qual serra? A serra do doutor. Serra do doutor. É, para chegar em... quando sai de Santa Cruz, né? Então é muito complicado. O doutor tem um passo pesado? É bem pesado. São ali quase 5km e a velocidade cai muito, já é no momento onde a gente já se sente cansado, já tem passado a noite toda sem dormir, pedalando, mas conseguimos. Estamos aqui. Então hoje é quarta-feira, abertura da festa de Santana, vocês saem... qual o dia que vocês saíram de Natal, realmente? Ontem, às 21h. A terça-feira. A terça-feira. Terça-feira, às 21h30 e chegamos hoje aqui às 14h30. Quer dizer, para cronometrar e chegar exatamente nesse horário, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Sim, sim. A gente faz os treinos baseado no tempo que a gente quer gastar de viagem. E normalmente, baseado com a experiência do treino e de outras viagens que a gente já fez, a gente vai medindo o tempo ali e a quilometragem vai dando certo. Obrigado. Seu nome como é? Grisalbert. O nome completo é Grisalbert? Grisalbert Alexandre da Silva Santos. Qual é a sua profissão em Natal? Não, eu sou de Caicó. Você é de Caicó? Filho de Caicó. Filho daqui? Isso. Aqui em Caicó, eu sou professor de natação lá do Candar Santa Terezinha e trabalho com desenvolvimento para a Web. Ah, então. A gente imaginava que ele morasse em Natal, mas é daqui de Caicó, mas foi até a capital do estado com a equipe e aí veio de bicicleta de lá para cá. É. Pagando as promessas pelos amigos e pelos familiares. Alcançou as promessas? Sim, as graças foram alcançadas, sim. Amém, então, para você. Amém. Obrigado, Grisalbert. Um abração. Está aí. Sucesso. Saiu de Natal aí de bicicleta. Mostra a bicicleta dele por aí. Mostra a bicicleta dele aí. Olha só. É claro que é toda preparada realmente para longas distâncias. E é isso aí. É a força jovem de pessoal aí que desloca de Natal, de bicicleta, mais de 200 quilômetros, 270 quilômetros praticamente, a capital do estado, nessa abertura da festa de Santana. Começa a festa de Santana 2014 e a TV União da cobertura total. E esse é o momento. Chegada dos peregrinos de Santana, 15 anos da caminhada, o Hilton Pacheco, chegando a Caicó. E ano passado, eu estava com o Roberto aqui em 2013 e o Roberto se emocionou bastante. Porque, Roberto, é para ainda muito mágico essa abertura da festa de Santana para você. Mais um ano, Roberto. O tempo passa rápido. É verdade. Eu que participo desde o primeiro ano. Então, é com muita alegria, com muita satisfação, com muita religiosidade. Nós que somos devotos de Santana, sempre está presente. Então, é uma alegria renovada poder receber os peregrinos, sobretudo agora nós como prefeito. Como você disse, o ano passado, nós nos emocionamos por aquele momento. Porque eu entendo que a chegada dos peregrinos talvez seja o momento de maior emoção da festa de Santana. Sem ser oficialmente dentro da festa, que a festa só começa oficialmente na quinta-feira. Mas, mesmo assim, é um momento ímpar, é um momento de muita emoção, de muita fé, de confraternização das pessoas, de integração das pessoas, não só de Caicó, mas do Ciridó. Então, é um momento, assim, é de muita alegria para nós que participamos, uma vez que recebemos mais uma vez os peregrinos de Santana na tarde de hoje. Roberto, inclusive nesse momento da festa de Santana, você já antecipa o pagamento do funcionalismo? Já porque as pessoas participam da feirinha, participam da festa com um dinheirinho no bolso? Isso, como nós sabemos, a festa de Santana nesse ano, ela está muito cedo. Porque a tradição manda que ela termine sempre no último domingo do mês de junho. E o último domingo do mês de junho vai ser dia 27. Então, se a gente não antecipar, se ia chegar ao final da festa, e as pessoas, os servidores municipais, eles não estariam com o seu dinheiro no bolso para poder brincar, a feirinha, o final da festa, se confraternizar, receber meus amigos, familiares, os caicóis ausentes que vêm para cá. Então, é uma injeção de 3 milhões e meio de reais na economia do município, que essa economia do município, então, e faz também com que o servidor público do esporte ele também possa participar ativamente da festa de Santana. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez, sucesso, parabéns aí também pela administração que vem fazendo em Caicó. Eu que agradeço, Cardoso, desde já, parabenizo vocês da TV União, como sempre, dando uma cobertura extraordinária, não só a festa de Santana, mas todos os eventos e tudo que acontece em Caicó, e desejar para vocês também uma boa festa. Vem para cá, vem para cá, e olha só que momento legal. Momento de fé, de religiosidade do povo seridoense, do povo sertanejo. Vem para cá, meu caro Alberto, para a gente conversar com as pessoas. Exatamente aí, é a chegada dos 15 anos, caminhada Wilton Pacheco, finalmente o momento, né? É a chegada, muito emocionante, todas as cidades, quando entramos, é emocionante, mas Caicó é especial, é a terra de Santana, então, é um alívio para a gente chegar aqui, das dores, dos caros, mas, graças a Deus, deu tudo certo, e agradecer, principalmente, aos nossos anjos da guarda, o pessoal do Águia, da terceira DRP, que vem nos acompanhando desde a Cari, vem realmente dando suporte extraordinário, na qual fazendo um trânsito mais tranquilo para a gente. Agradecer a todos que nos apoiaram, desde Currajnovos até Caicó, são muitos os nomes, mas é uma emoção, inexplicável, e quem sabe um dia o repórter Cardoso Silva vai com a gente, né? Quem sabe? Valeu Cardoso, obrigado. Obrigado, um abração para você, Rodrigo. Está aí, é a festa de Santana, olha quanta gente, né? Quanta gente aí, vivendo a chegada dos peregrinos de Santana. São pessoas que se reúnem todos os anos, um grupo que sai a pé da cidade de Currajnovos, a Caicó, um percurso de 100 quilômetros aproximados, e eles saem exatamente aí para abrir a festa de Santana 2014, aqui na cidade de Caicó. Olha lá, sua imagem de Santana, as pessoas a todo momento aí vivendo, essa emoção, essa alegria, e a festa de Santana 2014 para você. Boa tarde, boa tarde especial aos peregrinos de Santana, e desde domingo, saíram lá de Currajnovos, para proporcionar a todos nós, perto do Aéreo, esse espetáculo de festa. E como diz a música, isso é um espetáculo de festa. Coisas nunca vistas em canto nenhum. Então, nós nos sentimos felizes mais uma vez. Nós que estivemos aqui desde a primeira vez, há 15 anos atrás, recepcionando a todos vocês, estamos mais uma vez, e cada momento que a gente chega aqui, esse momento que julgo ser, mesmo não sendo oficialmente dentro da festa de Santana, mas para mim, a abertura da festa de Santana, é esse momento aqui. É esse momento de fé, de religiosidade, de confraternização, é o momento em que nós nos unimos para dizer sim a Santana, para agradecer a Santana o que ela fez por todos nós durante todo o ano, e renovar a nossa fé, renovar a nossa devoção. Então, sejam todos muito bem-vindos, peregrinos de Santana.